E aí família, tudo bem com vocês? Tudo certo, voltamos para mais um qual é a logo? Você viu que tem umas correções que não é a logo, parece que é o logo. A gente fala qual é a logo, esse canal fala qual é a logo, porque a gente fala logomarca, qual é a logomarca? Mas logomarca é errado. Tá bom, mas qual é a logo, qual que é o certo? É que existe logo, logotipo, que são várias variações, cada um é uma coisa. Tá bom, a gente fala qual é a logo. Tá logo. A gente fala qual é a logo. A equipe já falou que essa tá mais difícil, gente. Sério? Então tenta jogar, mas se as outras eram fáceis, então eu tô ferrado. É, porque o outro a gente errava tudo. Quem perder, não vai fazer nada. Não tem nada. Vai pagar a rodada de McDonald's. Não, tá logo. Pode ser, perfeito. Gostei de fazer. O meu dinheiro é na nossa vida. McDonald's. Vocês viram, gente, eu quero gastar aqui com vocês num lanchão, entendeu? Eu não quero, eu não quero. E ele não quer. Vai, vamos começar. Meu Deus, deixa eu aquecer, deixa eu aquecer. Vai, vai. Vai, dois, três, tá. Vai, calma. Na hora que ele apertar, eu vou empurrar ele. Não. Um, dois, três, e vai. Vai, Habibs. Habibs. É, é, é. Habibs. Se fosse o B, eu ia ter acertado. Nossa, gente. Esse final com o negócio. Colocar o S. Quem que lembra de Bob, os casos do S. Nossa, não, gente. Eu já não quero mais jogar. A gente podia fazer a gré, assim, tu não joga? É que eu quero jogar. Ah, então tá bom. Matheus não sabe se te unir, sabe? Vai. Ai, calma. Um, dois, três, e... Star Channel! Star Channel! Eu acertei. Gente, Star, eu falei primeiro, vai. Ah, gente, eu acho que eu falei primeiro. Ah, não. Pause esse vídeo e vê quem falou primeiro. Eu falei Star Primeiro. Eu falei Star Channel. Depois que eu falei Star. Mas nem Star Plus. Não é nem Channel. É o Star. Ah, gente. Não. Tá, não, Rafael, valeu. Ah, não, pelo amor de Deus. Star Star. Tá, então ponto, Rafael. Não é. Tá bom, ancha, vai. Porra. É que o Rafael fica na minha frente, e aí você vê antes. Não fico, não. Eu falo um, dois, três, e vai. E aperta. Vai, vai, vai. Já fico puto, hein. Um, dois, três, e... Nossa, calma. Kinder, calma. Kinder. Como que você sabe? Safada. Nossa, menino. O que aconteceu? Treta, 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 treta. Não, não sei. Eu achei que era alguma coisa disso, mas eu esqueci a palavra. É, que eu não sei, porque eu usei, porque eu não usei, gente. Tem o Mego na minha cara. Todos vocês já usaram o aplicativo? Já. Eu conheci minha namorada pelo Lucas. Sério? Eu e Rafa, a gente se conheceu já... Na nossa época, eu não tinha aplicativo. Mas tava lançando. Não tava. Tava. Você já usou o Tinder? Tava lançando. Não, 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 não usei. Mas eu acho que eu já baixei. Tava lançando dessa história. Próxima, próxima. Eu acho que o Tinder começou em 2013, foi na época que a gente se conheceu. É, eu não usei, gente. A gente podia ter começado a ficar em 2015, pra gente aproveitar um pouco. Pô, eu também acho. Não? Ah, uma putariazinha, você acha que é bom? Gente, eu sou muito fracassada. É que você é emocionada, né, Carla? É que ela é emocionada. Vai, próximo. Mas, Mika, eu também sou. Se eu tivesse usado, eu ia até lá. Então, é, eu não sei. Eu não sei, porque eu nunca testei. Mas eu acho que... Cara, eu ia querer um romancezinho gostoso. Não, eu acho que eu ia aproveitar. É, mas lá. No sofado, eu ia aproveitar. Eu não. Próxima. Vai, dois, três, e... Ah, gente. Intel, é de computador. É de computador. Intel, é... É... Amazon Brasil. Meu tweet. Ah, e Eliana, meu locotão. Multilaser. Meu locotão. Era de computador. Vale meio ponto que eu acertei o segmento. É de computador, meu locotão. É porque eu lembrei que era com M, eu quase acertei. Que que tem a cabeça. Ah, eita. Tá 2x0 pro Rafael? Ai, vai. 1, 2, 3, e... Ah, gente. SUS! É SUS. É... Nossa. Defendo o SUS. Inclusive. Aproveito pra militar. Militando uma brincadeira. Militando uma brincadeira. Vai. Yes. Gente, eu não posso perder de lavada mesmo de outra... Lavagem. Lavagem, vai. 1, 2, 3, e... Workpress. Workplace. Workshow. Que é work... Eu já ganhei, querido. Aqui, ó. Foi o primeiro a falar. Ah, gente. Nem perdi tempo. Vocês estão roubando para o Rafael. Eu não acertei uma. Eu não acertei uma. Vai que eu não dou usar. Uma eu dou usar Tinder. Não, vai. Você começa agora. Não, eu nunca usei Tinder. Tá doida. Não, eu juro que não. Não, eu juro que não. É porque foi na época que a gente começou a namorar. Eu devia ter usado. Vai. Taurina é assim. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Cheguei em casa. Tira a mão do meu... Vai. Vai. Ah, gente. Shell. Google. Google. É Google. Ai. O vermelho e amarelo me confundiram. Eu falei... O vermelho e amarelo? O que é isso, cara? É o Google. Google, Google, Google. 5 a 0. 5 a 0. Gente, gente, não. Eu não quero mais brincar disso. Não vai ter mais isso nesse... Nas redes sociais. Não, eu quero saber. Até a hora que eu tô seguro. Já ganhei? Já ganhei, meu filho. Você toca. Vai. Aí, depois eu vou de boas. Vai. 3 e... Vai. Adobe. Adobe. Adobe Photoshop. Adobe Premiere. Adobe Acrobat. Acrobat. Ai, não. Eu quero Adobe. Mas é Adobe. Mas é Adobe, gente. Foi bom pra mim. Não, né? O assim ou é o Adobe? Isso aqui é o Acrobat. Comenta aqui que eu vou. Eu preciso de meio ponto. Gente, Adobe Photoshop. Vai aparecer Photoshop, você vai falar Adobe. Não, é o Photoshop. Ah, é. É Adobe Photoshop. Adobe Acrobat. Esse é o Acrobat. Tá bom. Não é? É que nesse não, bota 30 vídeos e me dá ponto no meu All Star. Não é justo. Vai. Nossa, você lembra? Eu, óbvio. Eu sou taurino, tenho um caderninho do meu corpo. Vai. Eu falei em 5 vídeos, sabe? Vou falar em todos. Tá bom, tá bom. Gente, eu vou tirar essa aqui. Deixa eu falar. Eu entreguei. Eu falei, ah, errei. Ele acertou. E aí eu vi o Cenário assim. E eu falei. Cenário, você ajudou ele. Não, ele falou que não era. Ele falou assim. E ficou esperando a resposta. Eu fiz tipo, é mais ou menos. Ele deu o dia. Nossa, eu fui crente. Ele te ajudou. O que ele fez? É quase. Não é? Eu fiz o dia que eu quero por esse caminho. Três e... Meu pai amado. Chapolin. Júpiter. McDonald's. Sailor Moon. Anéis e Saturno. É... Senhor dos Anéis. Para o segmento. Para o segmento. Foch. O que que era? Nossa. Tadinho. É que ninguém usa mais. A gente não usa mais. Tá, vai. Próximo. Mas se fosse o novo, que tem o novo, né? Sim, o Eddie. O Eddie. Você não ia saber também. Talvez. Não ia saber. É mentira. Vai, amor. Vai, dois, três. Pétilove. É. Sadia. Pétilão. Boticário. Aqueira dela. Esperinha. Beleza. Não. Que desespero. Não é do grupo. Que desespero. Ai, que saco. É do grupo Boticário. Tá, mas a marca é que desespero. Volta pra mim, gente. Vai. Mas eu sabia, gente. Ficou no... É do grupo. Eu só acertei. Ficou no... Eu falei. Eu não tinha falado. Próximo. Que saco. Vai, dois, três, e... Nubank! Nubank! Mas nem deu tempo. Oxe, meu filho, agora eu tô aqui, ó. Agensado. Ai, eu pulei e já tinha um. Mas tudo bem. Mas eu acho que eu não vi. Vocês já vi, mas eu não sei o que é. Ah, vocês já me tiraram assim. Desse igual do Maluma. Vai, próximo. Vai, ó. Nestlé, aveia, tipo... Quatt! Quatt! É... Fábio Castel! Fábio Castel! Fábio Castel! Sério? Eu não sabia, cara. Foi mochudão. Gente, ele roubou o que ele viu. O meu inconsciente sabia. Você viu mais do que eu? Ele roubou, não. Você viu mais do que eu? Tira o ponto dele. Ai! Não! Pode voltar. Não, mas eu fiz ponto. Não, mas eu sei que já tinha dado. Eu acertava. Nossa, gente, eu perdendo feio. Fábio Castel. Eu achei que ia ter um vermelho no Fábio Castel. Esse eu não sabia que vocês iam acertar, não. Não botei feio. Nossa, eu não ia acertar, não. Acho que é por causa da data. Então, é difícil. Será? Não, gente, eu tenho arte e vive em mim. Eu tenho um negócio da arte. Um, dois, três e... Teregrão! Puta merda! Opa! Ai, você viu? Não? Você juro? Juro, você viu. Nossa, gente, mas tá passando dois. Tá vendo tudo. Não, eu não vi. Vocês estão passando rápido hoje. Ai, gente. Você viu, né? Juro que não. Que eu também não. Então, não. Um, dois, três e... Ah, gente. Trello! 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 Eu não sei nem o que é isso. Trello, a gente usa para os vídeos do... Você é doido? Do seu canal. Cara! Não, eu sei como que é a interface dele, mas a Logan nunca soube. Agora, você sabe. Trello. Então, olha lá. É a própria interface dele. É o aplicativo. Você tem Trello no seu celular? Não, não tenho. Pois é, eu tenho. Ai, tá. Tchana! Tchana! Vai! Gente, eu tô perdendo muito feio. Tô muito feio. Alguém me ajuda. Muito feio. Um, dois, três e... Quatch! Qunor! 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 É coisa de tempero! É coisa de tempero! Tang! Não! Quatch! Guaraná Antarctica! Chica-tac! Nossa, eu jurava que era coisa de tempero. Nossa, essa tá difícil? Pois, foi difícil. Mas parece com uma agenda que não é o que é isso. Olha, meninas, essa é a logo do tic tac. Tá acabando? Eu já ganhei, né? Não, nossa, mas pelo menos, eu acertei duas até agora, gente. Duas. Um, dois, três e... GoPro! Nossa, até falei baixo que eu subi o café, eu não ia acertar. Essa eu não ia saber. Arrasei. Dá tempo de eu virar ainda, pelo amor de Deus? Não dá, não dá. A gente desiste. É legal quando a gente desiste, entendeu? Dá tempo, eu preciso fazer 20 mil pontos. Vai! Toyota! Foi junto, gente. Foi junto. Foi junto, vocês falam esse vídeo e voltam de vídeo. Foi junto. Ponto pros dois, ponto pros dois. É de Toyota. Toyota. Você fica de primeira jogada? Toyota. Um, dois, três e... Vai. Sucrilhos! Calma! Gente, não, pelo amor de Deus. É Snuggles, Snuffles, é coisa de sucrilhos, é coisa de sucrilhos. Vai faltar um segundo. Eu desisti da vida. House. Vocês estão muito da bala, né? As coisas que tem aí. Ah, gente. Tem House aqui também? Tem House. Mas tem House preto. Tinha que ser de outra cor. Nossa, velho. Mas essa... Quando eu... Eu sou bem de boa, tá vendo? Eu sei perder. Quando eu não sei. Então é um negócio que eu sabia, aí fica... Entendeu? Vai. Um, dois, três e... Calma! Kingston! É de Vendrive! É de Vendrive! Kingston! É? Ninguém negou, né? Ninguém sabia. Sabia, sabia. Isso tava fácil. Vai! É o último, hein? Já ganhei. Por isso que eu tô aqui, gente. Eu tô aqui só passando tempo eles se divertirem, tadinho. Tadinho. Esse vale 20 pontos. Esse vale 20 pontos. Vai. Nada a ver. Um, dois, três e... Ah, gente. Pelo amor de Deus. Ópera! Ópera de arame. Terror da OMS. OMS. Omigo. Não, não! Olha na câmera! É da câmera! Que? Ah, Canon! Que saco! Nossa, é da nossa câmera que a gente tá gravando. Tem algo aqui, não tem? Não. Mas eu quase lembrei que eu falei, é da câmera, é da câmera. Só demorei um tempo na marca mesmo. Nossa, gente. Ah, a gente acabou um vídeo gostoso. Foi um vídeo leve. Entendeu? Interativo. Não vai ter mais vídeos desses no nosso canal. Vai sim! E eu vou continuar ganhando. Ó, eu ganho mais que o Matheus, não ganho? Ganha. Tem que somar pra ver quem soma aqui, alguém soma. A gente vai deixar aqui nos cards a... A playlist. A playlist. Volta em todos os vídeos e soma. Faz esse trabalho por nós, vai. Faz esse trabalho. Gente, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe. E deixa aqui nos comentários. E siga a gente. Siga a gente em todas as redes sociais também. Sim, e deixa aqui nos comentários se você acertou, se tava fácil, se tava difícil. Manda no direct dessas criaturas do cenário do Heitor, logo pra eles incluírem aqui. Olha só a ideia de logo. É, vocês aí joga da dica. Gostam dessa ideia. Vocês tem que ter assistido, porque não vale o logo repetido, hein? Fechou, gente? Beijo, gente! Beijo, tchau! Até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!